Fala gurizada, Filipos aqui dando continuidade a nossa dinastia medieval aqui, olha só pessoal No último episódio nós estivemos aqui construindo o nosso local de costura, nós também construímos o nosso local de cortar madeira, o nosso lenhador aqui E construímos o armazém de recursos, eu queria já começar a procurar pessoas para trazer para a nossa vila Só que eu não posso fazer isso ainda, porque se a gente olhar aqui, se nós olharmos a nossa tecnologia E a gente verificar, na agricultura o armazém de alimentos, eu preciso de 5 pontos na agricultura para liberar ele E os habitantes necessitam este edifício para obter comida, ele é o principal armazém de alimentos do povoado Recebe alimentos coletados no pavilhão de caça, cabana de pesca, no graneiro, que é o negócio de grãos E o edifício para animais, então todo o alimento ele vem aqui para dentro e as pessoas precisam desse armazém aqui para pegar comida Então não adianta eu querer trazer gente para cá, se eu não tenho um lugar para dar comida para elas Então olha só, nós vamos ter que desenvolver a nossa agricultura Colher, semear o campo, coletar vegetais, ordenhar animais, tirar a lã de ovelhas e arar o campo Ou seja, nós não temos animais, o que nós precisamos fazer? Criar um campo aqui, certo? Então é o que eu vou fazer agora aqui Vamos construir um campo Para a gente cultivar Acho que eu vou fazer ele mais aqui assim Vamos ver qual é o tamanho que dá para fazer ele Cara, eu não quero fazer ele muito grande Porque de repente eu vou fazer mais de um campo depois Para cá ele não vai Então ele vai Acho que esse tamanho aqui está mais que bom Aqui Talvez eu faça uns dois campos para a gente ter Não sei, eu vou fazer desse tamanho aqui Vai ser o campos e cultivos Vamos lá Os campos podem criar do tamanho máximo de 16 por 16 O imposto de campo individual depende do tamanho de cada campo Para poder cultivar água Enfim, tem uma explicação aqui pessoal Sobre o cultivo Só que eu já conheço esse procedimento aqui De como faz para plantar Num save de testes que eu fiz antes Eu plantei Então o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar fazer Uma pá Uma enxada Então eu preciso de um tronco Eu vou precisar do saquinho também Eu acho que eu já até tenho ele Eu botei ele Dentro do meu Aqui dentro eu botei Já tenho esse saquinho aqui Beleza Eu só preciso pegar um tronco Está bem difícil aqui agora de achar árvores Já vamos pegar aqui É O barulho da árvore caindo Seria muito interessante ter Ok Aqui Tá Eu não tenho sementes também Então Ué O que aconteceu com o nosso cantil Ué Sumiu o meu cantil Olha aqui Sumiu o meu cantil Vocês lembram que eu tinha um cantil Simplesmente desapareceu do meu inventário Ou será que ele estragou Será que ele estragou E daí Não sei Ferramenta de madeira Que é utilizada para recolher água Ordenhar cabras e vacas Será que eu consigo beber com isso aqui Não sei Mas eu estou do lado do rio aqui Não vou Não vou ter problema com isso agora Eu só fiquei chateado Que sumiu o cantil Foi uma coisa que a gente Conseguiu né Tá Vou botar o saquinho aqui no 8 Lança Vou deixar sempre no 1 E agora nós vamos fazer a nossa enxada Fiquei triste de perder o saquinho Tá Enxada de madeira Vamos Equipar ela no 4 Beleza Agora eu posso Deixa eu ver quanto é que eu ganho Por cada Acho que eu não ganho nada Não mas arar o campo Ah eu acho que é um campo inteiro Que daí eu ganho Algum ponto ali Por arar o campo É essa vida medieval aqui ó Não é moleza Tem que trabalhar Aí sim Vamos ver se a gente ganhou Pontuação aqui 2 pontos Apurará esse campo Tá Deixa eu ver Deixa eu colocar o saquinho Tá E aí a gente Clicando aqui com o botão direito A gente pode ver O que a gente pode plantar Trigo E Centeio Tá Só que Como eu já estou no final da estação Eu não sei se adianta eu plantar isso agora Eu vou esperar virar a estação Pessoal Certo Eu vou esperar virar a estação Pra gente fazer o cultivo No início da próxima estação Eu sei que A cenoura Dá pra gente plantar Na primavera E recolher no outono E também dá pra plantar no inverno E colher no verão Então na próxima estação A gente que é o inverno A gente consegue plantar cenoura O que que eu vou fazer minha gente Eu vou ir lá Eu vou ir lá no Eu vou ir lá na Na vila Beleza E vou comprar Semente de cenoura E vou comprar também Adubo Pra gente Conseguir fazer isso aí Na próxima estação De forma bem eficiente Ok minha gente Chegando aqui na Na cidade Uma coisa que eu fiz Também Aproveitei né O carro O caminho Olha que igual o nosso Agora que eu estou identificando As construções Cara eles Literalmente eles fizeram A vila Fazendo as ruas Passarem por dentro Dela né Legal Eu quero Aqui Eu já vou Aproveitei E fiz uns machados A mais Pra gente vender Olha um odre drago Poxa Cadê o meu odre O que que aconteceu com ele Cara Estou muito curioso Ó ele vem Ele vende pra nós Por vinte e oito Ó a gente consegue Vender pra ele Por vinte e oito Muito bom Novecentos e sessenta e um De grana Tá Ó Aqui ó O talo do linho Ó que eu vou precisar Pra Fazer roupa né De linho Então A gente vai ter que Comprar semente Pra isso também Plantar linho né Pra gente poder Colher o O talo E fazer Fazer roupa né Tá Eu quero comprar semente Agora Vamos ver Quem era a pessoa Que vendia semente Mesmo Eu acho que é aquela Adelina Ou não A Adelina Era quem vendia Comida Não sei Deixa eu ver aqui Não A semente Tá aqui ó Bom Vamos então Comprar sementes De cebola Agora eu não faço ideia Quantas eu tenho que comprar Pra cultivar lá O meu O meu solo Eu não sei se é uma Por quadradinho É tipo Não sei mesmo Então Uma é dez né Então vamos lá Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Cem Eu vou pegar vinte Duzentos pila Eu vou comprar De semente Eu acho que aquele campo lá A gente consegue Olha não tem Como é que eu faço Não tem semente de linho Tá Como é que eu faço Pra Plantar o linho Será que eu tenho que Comprar Esse cara aqui Trabalha com linho Ele vende coisa de linho Não Mas aqui já é pronto Eu posso fabricar Isso aqui no No graneiro Ou comprar Hum Tá É coisa que a gente ainda vai ter Que Que descobrir isso aí Pessoal Se alguém souber Deixa nos Comentários Como é que a gente faz Pra Produzir o linho Lá no graneiro Como é que a gente consegue aquilo Qual é o recurso Né Tá Ah será que eu poderia Matar uma vaca dessa Que ninguém via Eu pegava a carne dela Não sei Ou tirar o leite dela Com o balde Eu peguei o balde Não peguei Eu podia fazer um teste Tá Deixa eu ver Cadê o Cadê o cara Que vende Tá ali Ele vende Esterco Né Esterco É 10 pila também O esterco Eu comprei 20 Eu vou comprar 20 Também Vai que Cabe 20 Lá naquele campo Né Aí eu já tenho Preparado Aqui Tá Gastamos muita grana Com isso Muita grana mesmo Essa aqui também vende Alguma coisa Deixa eu dar uma olhada Ah Essa aqui É a que vende comida Quanto é que ela compra As minhas comidas Nossa Ela não paga nada Por comida Vale muito mais a pena Vender machado mesmo Comida dá um trabalhão De fazer Tem que ter Carne Mais o recuo O legume Né O vegetal Tá Deixa eu dar uma olhada Nessas casinhas Aqui pessoal Essas casinhas Aqui tem Tem coisa que a gente Pode pegar aqui dentro E ninguém Vai nos ver Essa aqui Tá vazia Ó O campo Tá semeado Ó Ah é a vaca ali O barulho da vaca Ó Enxada de pedra Enxada de ferro E Vou pegar tudo Nossa São 5 Não Nem vou conseguir Carregar tudo isso aqui É muito pesado 10 de peso Eu vou pra 24 Eu vou pegar só uma Dessas aqui ó Porque eu não tenho Essa ferramenta ainda Então vou pegar uma dela Só uma Tá Não perdemos reputação Deixa eu ver Não perdemos reputação Temos 75 Ok Muito bom Olha só pessoal A gente precisa caçar Três raposas E caçar Três Javalis né Eu vou ver se eu consigo Fazer isso Antes de Que a estação Termine Pra depois eu volto Com o vídeo Só com A Só com a gente Dormindo Passando a estação E aí a gente já Começa no plantio Tá Eu vou tentar Eu vou tentar caçar Essas raposas Aí o E o javali Em off Beleza Eu vou voltar lá Pra casa Pra guardar os itens Que a gente comprou Ali O que a gente roubou Também E eu vou Vou fazer essa caçada Aí Em off Bom pessoal Estamos retornando Aqui A nossa aldeia Eu consegui Caçar Duas raposas E um E um Javali Mas Foi só isso Não deu pra achar mais Realmente não tinha E já caiu a noite Eu vou aproveitar aqui Pra Cozinhar A carne que eu peguei Acabei pegando mais um cervo Também Que tava pelo caminho Um veado Matei Vamos cozinhar essa carne toda Aí Porque A raposa Me atacou Quase morri Eu achei que o bichinho Não atacava Atacou Quase morri E com essa caça Que a gente fez A gente desbloqueou Uma construção a mais Tá Que é o Pavilhão de caça Tá O pavilhão de caça Então Então a gente vai poder construir O pavilhão de caça Agora Na Na próxima estação Vamos dormir Tomara que eu recupero Deixa eu comer um pouco Pra ver se eu recupero Deixa eu comer essas duas carnes Que estão em 75 Eu quero ver se eu recupero tudo Minha saúde Minha fome Dormindo Vamos ver Olha só A gente deveria de ficar com fome Mas não A gente cura a fome E a sede Dormindo Vai entender O jogo é meio Estranho Às vezes Bom Eu vou pegar O nosso capuz E as nossas botas Porque A gente chegou no inverno Né Vou botar aqui Eu queria ter a visualização Seria muito legal Bom pessoal Vamos ver Olha aí Chegou o inverno Ah Que legal Que legal Muito bom Vamos dar uma olhadinha aqui Deixa eu pegar de volta O nosso saquinho Deixa eu pegar As sementes de cenoura Peguei todas Vamos ver aqui O nosso campo Esterco é necessário Vamos pegar o esterco Eu sabia que ia ser necessário Esterco Vamos equipar O nosso Nosso saquinho aqui F Nosso bolso Clica com o botão Vamos equipar ele Clica com o botão direito Seleciona Esterco Deixa eu botar direto A cenoura aqui Pra ver Não Ele diz que O esterco É necessário Ok Vamos colocar o esterco Será que ele vai dar alguma Ah Ah Ele mostrou a diferença Ali Beleza Tá Opa 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 Que isso Eu só Eu comprei só 20 hein Quanto foi aqui Um, dois, três Foi seis Cara Fiz um campo grande demais Será que eu ganho Ah Eu não vou Eu não vou ganhar nada Eu acho hein Porque eu não vou Ter estercado o campo inteiro Adubado o campo inteiro Que furada Deve ter comprado 30 Mão de vaca Que eu fui Deixa eu ver Ele gasta um por um Seis Eu acho que sim Deixa eu ver aqui Esterco Cinco É Um por um Ele gasta um por um mesmo Que droga Acabou? É Não tenho mais Bom Vamos plantar A cenoura Então Enxada É necessário Por que? Por que que é necessário Enxada? Não entendi Vamos pegar Ah meu santo Cadê a enxada Cara Aí ó Sumiu a enxada Gurizada Simplesmente sumiu Sumiu A porcaria Da minha enxada Eu tenho certeza Que eu não botei ela fora Ah não Que bug Isso aí é bug Cara O que que a gente precisa Aqui um tronco Isso é bug Será que eu não tenho como diminuir aqui? Deixa eu ver se eu ganhei Se eu ganhei pontos É ganhei ó Quatro pontos Tá Vamos lá Enxada Equipa No três Ó Já desbloqueou Na realidade não é por causa do campo completo Não É a quantidade de ação que a gente faz Então eu já ganhei os cinco pontos Já posso construir O nosso armazém Só que agora Agora eu vou plantar Vou plantar cenouras né Vamos ver Como é que vai ser essa produção aí de cenoura Eu gastei duzentos Pra fazer esse campo aqui Certo? Eu quero ver depois Se eu por exemplo Vender toda a cenoura Se vale a pena Tá Vamos equipar o nosso saquinho Trocar pra cenoura Ok E vamos semear o campo Será que vale a pena vender a produção? Ou eu tenho que beneficiar essa cenoura? Por exemplo Fazer pratos de comida? Não sei Cara Pra valer a pena Tinha que render Muita cenoura Né Tipo Tinha que render Cenoura Suficiente Pra ter um lucro No mínimo Do dobro Por exemplo Gastei duzentos Pra fazer o campo Eu tenho que lucrar Quatrocentos Senão não vale a pena Pelo dinheiro Não vale a pena Aí vale muito mais a pena Eu ir ali Pegar um monte de pedra E Galho E fazer Machado de pedra E vender pro cara lá Por vinte e oito Vocês não concordam Comigo? Ok Vamos ver se usou Todas as sementes Usou Certinho Agora a gente só Aguarda Né Bom Temos dois Dois edifícios Pra gente construir Pessoal Um deles É o O negócio da caça Sobrevivência Aqui ó Eu preciso de seis troncos Tá E O Armazenamento Que é o armazém de Alimentos Beleza Ah eu não vi Quantos são Quantos troncos são São oito Ok Ok E nós temos mais duas Casas pra fazer Né Então Tem que cortar Muita madeira E fazer E fazer Muito Eu tô com medo De guardar Os meus recursos Aqui dentro Cara Desse baú Maldito Porque pra mim As coisas estão Desaparecendo aqui Não é possível Ó Botei aqui dentro Tá aqui ó Inchada Tá Vou botar Minhas lanças Aqui também Porque agora Eu não vou precisar De nada Disso aqui Certo Vou colocar O couro Aqui Esse couro Que eu não vou precisar Aqui Palha Também Pele Também As plumas Também E eu vou ficar Só com a comida Certo Machado Isso aqui também Eu vou largar É peso Tudo que for peso Eu vou largar Vou ficar Com os galhos Se eu tiver pedra Aqui eu vou pegar Pedra Vou pegar Pedra é importante Porque a gente vai Fazer machado A gente vai ficar Fazendo machado Cortando madeira Certo Fazendo martelo O que que eu vou fazer Pessoal Eu vou pegar Essas madeiras aí E volto pra colocar O projeto com vocês Beleza Se não A gente Gasta muito tempo Fazendo uma tarefa Que vocês já conhecem E ela é repetitiva Que é cortar madeira Beleza pura minha gente Olha só Minhas sopas Eu fiquei guardando E não prestei atenção Elas apodreceram Tive que jogar no chão Pessoal Eu construí Duas casas Ali Já Já estão prontas Construí aquelas duas casas Pra gente poder Começar a convidar As pessoas Agora Cassei um Cassei um Um javali A mais E já me deu Uma habilidade A mais Aqui De De caça Eu sei que eu já usei Aqui o talento E agora Aqui me deu outra De sobrevivência Só por coletar As coisas Bom Realmente Até teve um Escrito que Nos deu essa Dica E eu descobri Agora também Muito porque Ele me falou E agora Eu entendi Isso aqui Quando a gente Coloca tudo Aqui nessa Primeira É a melhor Coisa que a gente Tem que fazer Isso aqui Colocar tudo De início Aqui Por que Porque Cada ação Que a gente Faz Cada ação Que a gente Faz Dentro da Do ramo De sobrevivência Agora eu ganho Três pontos Por ação Né Então Antes eu ganhava Só um ponto Por ação Depois dois pontos Por ação E agora Três pontos Por ação Então agora Eu posso começar A distribuir Aqui Por exemplo Vamos ver Aqui Qual é essa primeira Aqui Tolerância Temperatura 15% De resistência Para envenenamento Aqui Forte como um Carvalho Como uma árvore Como um Carvalho Acho que é o Rouble Carvalho Eu tinha dito Que era touro Nada a ver com touro 10% Mais de saúde Eu achei Essa aqui Eu achei uma boa Essa aqui Também é boa A perda De alimento E Água É 10% Mais lenta Eu achei Essa daqui Uma boa Vou botar nela Beleza E O que que aconteceu A gente Desbloqueou Mais uma Tecnologia Aqui Na caça Agora a gente Pode fazer O Pavilhão De caça Além de fazer O nosso Armazenamento De alimentos Beleza Então Nós vamos fazer Essas duas coisas Aí Primeira coisa Eu quero botar O nosso Nosso negócio De armazenamento Tá Eu não podia ter pego Todos Mas eu vou largar Aqui Então Deixa eu Soltar Eu preciso Soltar 11 Não 9 Que daí Eu fico Com 8 O armazenamento Eu acho Que é 8 Deixa eu ver Aqui E o outro É 6 Construção Armazenamento Olha aqui Armazém De alimentos Beleza Eu quero Botar ele Bem Bem aqui Assim Vamos ver Se eu consigo Cara Eu achei Péssimo Esse Esse sistema Deles Aqui De Tinha que ser Tá A porta Tá pra ali Então tá Eu quero Colocar ele Meio assim Será que dá Pra fazer Isso aqui Assim Meio Mais próximo Da estrada Colocar ele Aqui assim Eu acho Que tá Bom Mas também Não tem Muita Certeza Eu queria Que tem Como a gente Destruir E eu acho Que recupera Um pouco De De recurso Eu gastei 8 Pra fazer Ele Deixa eu Pegar Aqui Destruir Como é que é O negócio Reduza o Conteúdo Dos cofres Para destruir Mas não tem Nada aqui Dentro Tá doido Eu não tenho Nada ali Dentro Nada Ah vai Ficar ali Mesmo Pronto Fazer o que Cara Mas eu achei Eu achei Muito ruim Esse sistema Aqui deles De De colocação Ele Ele funciona Mas a gente Não consegue Fazer bem Certinho Como a gente Quer Sabe Só eu Não gostei Não Eu queria Ter Eu queria Conseguir Colocar Melhor Sabe Encaixar Melhor As construções Deixa eu ver O tamanho Do pavilhão De caça Construção Sobrevivência É pequeno Eu queria Colocar ele Mais Vamos ver Se a gente Coloca ele Aqui Mais Para o lado Da Do negócio De madeira Vamos colocar Ele mais Para trás Aqui Na parte Da floresta Vou colocar Ele virado Assim Aqui Acho que Aqui já Está bom Esse aqui Ficou legalzinho Ficou onde Eu queria Colocar Beleza Tá Ficou Bom O que Que diz Aqui Pavilhão De caça Beleza Parece Uma casa Mas É o negócio De caça Ok Bom Pessoal O que Eu vou Fazer De novo Eu vou Coletar Os recursos E depois A gente Volta Com o Vídeo Vamos Dar uma Olhadinha Na nossa Plantação Aqui Zanahoria Cenouras Aqui Por que Que não Congela Tinha Que congelar Isso aqui Ok A portinha Aqui ficou Beleza Não tem Janelas Um armazém Ok Então Eu vou Coletar Os recursos Para nós Construir Depois A gente Volta Direto Com a Construção Gurizada Falta Pouco Aqui Para nós Concluirmos O nosso Pavilhão De caça Né O nosso Galpão De caça E O armazém De De comida Né O estoque De comida Então Vamos acompanhar O finalzinho Da Gravação Aqui Comigo Do trabalho Né Ih Quebrou O meu Quebrou O meu Martelo Vamos lá Ah Eu tenho Que botar De novo Beleza Falta Pouca Coisa Bem pouca Mesmo Aqui Falta Umas Palhas Tá A gente Subiu Um nível Na parte De construção Pessoal Pronto Olha aí O nosso Cabana De caçador Né Isso aqui É um Uma cabana De caçador Né Galpão De caçador Papelão Em espanhol É pavilhão Mas isso aqui Tá mais Pra uma cabana Né Cabana De caçador Tudo a ver Todos os jogos São cabana De caçador Tá Vamos lá Aqui Falta só mais Tronco Ah Eu vou ter que cortar Um pouco de madeira Pessoal Vocês vão ter que Assistir junto comigo Aí ó Tá Pegar um pouco Mais de palha Também E cortar Uma árvore Vamos fazer isso aí Junto Olha só Tá ficando grande Tá ficando Grande A nossa Aldeia Agora a gente só precisa De pessoas Aqui né Precisamos somente De pessoas Ainda bem que eu vim pra cá A gente precisa tomar água Pegar o junco A palha do junco Né E é assim mesmo A gente já pega Molhado Meio verde E a gente já coloca No telhado Cara Isso aqui é Idade média Não dá pra ter Não dá pra querer Ser perfeito As coisas Tem que ser Sobrevivência Tomar uma água Aqui Vamos comer Uma carninha Essa aqui Já tá estragando Aí eu vou ter que caçar Hein Vou ter que caçar Porque A situação Tá crítica A gente tá Literalmente Sem comida Aqui já vai dar Quatro troncos Eu acho que Vai ser o suficiente Pra gente terminar Aquela construção E já quebrou O meu machado De novo Beleza O carvalho Eu acho que isso aqui É carvalho Ele dá Quatro troncos O pinheiro Ele dá Três E o Acho que é Ébano Aquela árvore Branca Lá Dá Dois Vamos lá Vamos ver o que Que falta Aqui Só um Aqui Nossa Caramba Vocês viram aquilo ali Quantos troncos De madeira Era naquela parte De cima ali Quatro troncos Aqui Quatro troncos De madeira Poxa Então eu preciso De quatro Cinco Não Lá em cima Eu já botei Que droga Viu por que Que a gente Faz o corte A gente faz o corte No vídeo Por causa disso Pra não fazer Ação repetitiva Claro que eu sei Que é mais imersivo Pra quem Tá assistindo Acompanhar Toda a jornada Tudo que a gente Tá fazendo Né Cada passo Eu também gosto Mas Aqui A gente não tá Perdendo nada Assim quando a gente Faz o corte Tá Eu acho Pelo menos que não Porque eu assisto Também de outros Youtubes E a gente vai Fazendo os cortes E Mas a A jornada É a mesma É só A parte da Da repetição Mesmo que Vai sendo cortada Tá Agora eu tô Pesado pra caramba Tô sujo Olha ali ó Tô com o sinalzinho De sujo Do lado Do pezinho Vermelho Ali no canto Esquerdo Inferior Então a gente Vai ter que tomar Um banho Mesmo no inverno Sabe que banho Na idade média É Só lavar Só tirar a remela Lavar as mãos E já era Que banho Mesmo Os caras Tomavam uma vez Por ano Poxa vida Vai muito Tronco Naquela parte Superior Vai muito Tronco Naquela parte Superior Ali Vai muito Tronco Mesmo Aqui vai Vai Quatro Cinco Aqui vai Seis Sete Oito Nove Dez Troncos Tá Vamos fazer mais um cortezinho Não é possível Fala Gurizada Beleza Olha só Vamos concluir Aqui Tá Tá Bem escuro Agora Deixa eu ver se eu consigo ligar a tocha Aí Pronto Armazém de comida Concluído Minha gente Concluído Agora o que nós vamos fazer Vamos nos lavar Aqui Vou tomar um banho Pra gente tirar essa sujeira Vamos dormir Pronto Pronto Vamos dormir Vamos dormir Aqui Ai Peraí Peraí Deixa eu comer Eu vou comer o resto dessa carne seca aqui Tá Vamos dormir Vamos dormir Ok Bom minha gente Concluímos a nossa aldeia Tá Tudo que Eu acho que o básico Assim que a gente precisa Pra fazer ela funcionar Tá pronto O que que eu preciso fazer agora Convocar pessoas Convidar pessoas Pra trazer aqui Pra nossa aldeia Tá No próximo episódio Vai ser o que a gente vai fazer A gente vai focar Em Convocar Em Convocar as pessoas Pra elas virem pra nossa aldeia E começar a trabalhar aqui Junto com nós Também a gente vai Atrás de uma esposa Pra gente Ter um herdeiro Né Pra começar a formar A nossa dinastia Então O próximo episódio Ele vai ser focado nisso Certo E em off Pessoal Em off Eu vou caçar Tá Eu quero Durante o inverno Agora Eu vou ver se eu Passo todo esse dia Tá Todo esse próximo dia aqui Caçando E recolhendo Madeira Pra fazer Bastante lenha Eu quero deixar Bastante Lenha Aqui dentro Tá E comida Também Dentro do armazém de comida Ali Pra gente começar A chamar as pessoas Pra elas virem trabalhar Já na próxima estação Né Acho que vai ser bacana A gente fazer isso Já na próxima estação Então Eu volto No final do inverno Pra gente dormir Acordar E convocar as pessoas Tá Enquanto isso Eu vou ficar caçando E recolhendo lenha Pra deixar a nossa cidade Bem abastecida Vamos dar uma olhadinha Aqui na administração Só pra gente ver Ó Todas as construções Que nós já temos Nós temos duas casas Né E podemos Ter um Dois Três Quatro Cinco Trabalhadores Eu não sei Eu não sei se eles Dormem dentro Da mesma casa Ou cada pessoa Tem que ter uma casa Eu vou tentar Descobrir isso Dando uma olhada Na Aqui na 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 wiki do jogo Interna Né Tem bastante coisa Por aqui ó Então eu vou Ó Casa Tem bastante coisa aqui Eu vou dar uma olhadinha Nisso Mas eu acho que é Uma casa Por pessoa Então eu vou ter que fazer Muito mais casa Vou ter que fazer Muito mais casas Outra coisa que eu quero ver Olha ali ó Já é 90 O nosso imposto Tá Só que eu não tenho Nenhuma dívida ainda Eu acho porque Não sei Eu acho porque a gente Não tá Não tá ativo ainda Né Ó Alimento eu não tenho nada Madeira eu já tenho ali ó 16 Nós estamos no limite Também dos nossos edifícios Então eu não consigo Fazer mais casas E agora Como é que eu vou fazer Bom Eu posso ter uma esposa E mais dois trabalhadores Né É isso Uma esposa E dois trabalhadores Eu acho que é o suficiente Pra gente começar E aí eu tenho que aumentar A minha Fazer mais missões Né Terminar aqui Por exemplo O capítulo 4 Tem que caçar raposa Caçar o Terminar o capítulo 4 Pra gente conseguir Desenvolver mais A nossa O nosso A nossa dinastia Né Desenvolver ela aqui De pequena granja A gente já ir Pra uma Granja Né Pequena fazenda Pequena granja Já pra uma 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 fazenda normal Uma granja normal Aí a gente vai conseguir Ter mais edifícios E eu vou poder Criar mais casas E trazer mais Trabalhadores Bom pessoal Vou ficando por aqui Então agradeço A audiência De todos Não esqueçam De deixar Os seus comentários E se gostaram Do vídeo Deixe a curtida Valeu Valeu Tchau